Tudo bem com vocês? Deixo aqui para mostrar para vocês os... Os... Chocolates que eu ganhei Esqueceu? É, não sabia se eu falava ouro Se eu falava chocolate, se eu falava que eu esqueci Porque é muito ruim Sabia que você ganha antecipada? Porque a parte da semana que vem Não, tem que ir para o cara abrir logo, gente Tá ansiosa? Então, mostra que você ganha E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. E a cor dela é linda, tipo o azul bebê É, essa azul comenta ainda Agora eu vou combinar três slimes Vão 12, quer dizer Pelo menos já vem com um potinho, né gente? Eu já que o potinho é azul, é só slime com azul mesmo É, tem um de quase azul aqui, ó, na embalagem Gente, olha o meu irmão Essa câmera tá ruim pra soltar Eu sei se dá pra você ver, meu irmão, tá cheio de glitters Sim, tem que mostrar aqui Olha isso Não vai ver isso Agora dá pra soltar melhor Cadê? Aqui Por amor Dá pra ver na câmera? Tá comendo Ah, dá pra ver Não 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 deve Tá pra desfocar Tá bom, meu irmão, que você não? Gente, é isso Um brinde Acho que foi um dos mais legais Não É bom, gente Que a slime tem que ter aqui Tem que ter tudo na memória Gente, foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like Se inscrever no meu canal pra não perder nenhum vídeo novo E ativar o sininho de notificações Clicando no sininho Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau